Música Lá vai ela fazendo curva GOOOOOOOL Do Corinthians E estreia com o pé esquerdo Porque é canhoto o Bruno César E vem a bola dominada pelo Bruno César Mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro Nossa bolinha chegando para anunciar 2 a 0 para o Inter, a bola para a área Sobrou, o Bruno César vai marcar, bateu GOOOOOOOL É do Corinthians Bruno César Bruno ajeitou para o Elias Intentou a devolução para o Bruno Escorreu o Alessandro, o Bruno dominou Fez o drible, pintou um bonito gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians RECUPERAÇÃO DO CORINTHIAS Elias Tocou na esquerda, tocou bem Jorge Henrique encarando o Erle Descendo a equipe paulista O chute GOOOOOOOL GOOOOOOOL Bruno César para o Corinthians GOOOOOOOL Olhou para a bola, olhou lá para o gol Partiu por cobertura GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians É de Bruno César Os 32 do segundo tempo Recua a jogada O trabalho do Ralf Aprofundou para o robôs do Carlos Passe milimétrico Ele domina Balança o Porco Tenta a pinta Cruzamento da mão Olha o Bruno César GOOOOOOOL O VU CORINTHIAS É de Bruno César O Corinthians Jorge Henrique A chance na cara do gol E Arlen Saiu de chute, Bruno César. Gol! No Corinthians. Bruno César. Vai apunilando, acreditou no potencial, foi pra cima. Na área, chance Bruno César, o desvio e o gol. Gol! Gol do Corinthians. De novo, Bruno César. A bola mais uma vez caiu à sua frente. Foi pro Jorge Henrique, já foi neutralizado a ação ofensiva do Corinthians. Recupera Juscelet. Passou pelo Douglas. Jorge Henrique partiu na ponta, bola longa pra ele na grande área. Cortou, pintou, levantou pro Bruno César. Gol do Corinthians. É de Bruno César, 42 do primeiro tempo. De pé esquerdo, Bruno César correu, bateu, Bruno! Bruno César, do Corinthians. E a arma e Bruno César pedindo, vem o cruzamento. Bola passa pelo Yarno. Sobra no pé esquerdo do Bruno César. Gol do Corinthians. Bruno César, número 10. Fabrício aproveitou e cortou. Juscelet, daí pro Roberto Carlos, fez o corte, pé direito, ameaçou bater. Bruno César, vem abatido, desvio! Gol do Corinthians! Bruno César! Bruno César! Juscelet, Roberto. Yarno, esse é o Juscelet. Bruno César dominou. Alessandro se projetava lá pela direita, mas ele bate! Gol do Corinthians! Vai pro arremessor até o Alessandro. Tocou a bola no Bruno César. Arriscou pro gol! Gol do Corinthians! Olha aí o Dentinho, vem pra cima da jogada. Tocou pro Ramírez. Boa bola na chance do gol. Ficou o Bruno César pra marcar! Gol! Bruno César! Do Corinthians! É pra vibrar muito mesmo o torcedor do Corinthians. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.